Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Miratelata para o quarto vídeo desta mini série de regresso às aulas e ao trabalho eu vou dizer-vos quais são os snacks que eu levo na mala para o trabalho portanto se quiserem descobrir quais são, não saiam daí Eu posso já revelar que a maioria dos snacks que eu vos vou mostrar, aliás são todos saudáveis, na verdade, nem a maioria, eles são mesmo todos saudáveis porque são aqueles que eu levo com mais frequência e não só aqueles que eu levo, mas aqueles que eu também tenho nas gavetas do trabalho para quando a fome aperta, porque não sei porquê, mas eu sinto que estou sempre com fome Mas não vou mentir, porque eu também como chocolates, como corações, como outro tipo de bolos Eu não sou aquela pessoa que gosta de restringir muito a alimentação, nunca fui assim Eu raramente saio de casa sem levar isto aqui Então, o que é isto? Estas são umas tostinhas biológicas de quinoa Costumo comprar no continente, elas têm lá naquela parte bio e saudável Elas têm assim este aspecto e são deliciosas Normalmente o que eu faço é, levo duas com uma fatia de fiemer de peru no meio Em vez de eu estar a dizer quanto é que custa cada um Eu vou colocar então aqui a informaçãozinha para vocês ao longo do vídeo conseguirem perceber quanto é que eu gasto neste tipo de coisas Sendo que isto aqui me dura para imenso tempo Traz mais do que uma saqueta e enfim, traz imensas Pronto, também é uma opção vegan para quem anda sempre à procura desse fator Fica aqui uma opção De vez em quando na minha mala também andam estas bolachinhas aqui Que eu gosto mesmo muito, muito, muito Não é aquela bolacha que vocês tiram 2, 3, 4, 5 e têm vontade de comer mais até acabar com o pacote Não é pessoal Estas aqui vocês comem 3 ou 4 e já ficam super bem Porque elas realmente, eu sinto que elas me tiram a fome São as marinheiras, são da marca 100% e também não são caras por aí além Estas são com docementes de chia, mas vocês têm com outras opções, outras versões Esta, das que eu já provei, eu já provei várias, são as minhas favoritas Elas não têm adição de açúcar, apenas contêm os açúcares naturais, não é? Presentes na composição E se ainda não experimentaram, aconselho-os mesmo Porque eu tenho uma colega no meu trabalho Que é só bolachas de chocolate e bordiços É só isso E ela disse, eu não vou gostar nada disso Mas ela gostou imenso destas, portanto façam o teste também Agora vou-vos mostrar mais duas coisas Na verdade são compras um bocadinho recentes Ou seja, se calhar eu comecei a comer isto há uns 4 ou 5 meses Porque um colega meu também levava E eu fiquei completamente viciada com a minha ajuda dele E eu disse, não, desculpa, vou ter que ir buscar as minhas Porque não estou ficando sem nada Porque era eu a tirar Mas outra colega minha a tirar E coitado, não é? Vamos ter calma também São estas duas coisinhas aqui Eu costumo comprar isto no Aldi São da Dr. Kargs São biológicas também Basicamente são uns quadradinhos crocantes Estão a ver? Estas aqui levam quinoa E estas aqui levam chia Portanto eu sou mega fã de chia e quinoa Como vocês já perceberam Porque temos aqui chia e quinoa atrás E aqui também, este snack é outro Dos que eu tenho sempre comigo No trabalho e depois coloco numa caixinha Para levar também na mala Porque quando eu vou para o trabalho Ou quando eu estou a sair A forma perta Eu prefiro sempre pesquisar alguma coisa Do que chegar a casa e atacar logo o jantar Porque normalmente quando nós fazemos isto O que acontece é que tiramos muito mais para o prato Do que aquilo que precisamos Isto é uma boa técnica de vocês controlarem aquilo que comem Ainda por cima eles têm aqui uma abertura super fácil E podem fechar Portanto isto são mini torças crocantes Integrais e biológicas Esta é então de espelta e quinoa E esta aqui então com chia e amaranto Experimentem São ótimas Outra coisa que vocês já deviam saber sobre mim Mas se não sabem eu vou dizer É que eu sou hiper mega fã de queijo Eu sou tipo aquela pessoa que se for preciso Vai buscar uma fatia de queijo E come uma fatia assim às tirinhas Estão a ver? Mas o que eu quero dizer com isto É que eu gosto de todo tipo de queijo Desde aqueles que cheiram super mal Àqueles que são mais checos Enfim, eu adoro queijo Mas é certo que o queijo tem bastante gordura E não é propriamente bom para quem quer manter a linha Aqueles que eu mais levo são os Baby Bell Se vocês olharem bem para a composição destes queijos Dentro do que há Eu acho que são uma das melhores opções E eu já li nutricionistas a falarem sobre isto E dizer que realmente são uma das melhores opções Para quem quer ter uma opção de queijo saudável para levar Ainda por cima estes aqui vêm assim São pequeninos, vêm enrolados Portanto eu acho que são ótimas opções Estes são novos, são os Bio Eu confesso que ainda não provei Eu ontem fui ao supermercado Porque os meus tinham acabado E eu disse, olha, vou experimentar levar os Bio Ainda não provei, mas acredito que não sejam muito diferentes Porque aqui a questão é que é biológico Cada embalagem terá 5 E eu uma vez, como eu comprei isto com tanta frequência Apanhei uma promoçãozinha Não era promoção, na verdade Era uma campanha em que vinha uma caixinha Para vocês levarem o queijo Ou seja, se não vos apetecer levar o queijo ainda Com o papelinho, não é? Podem então colocar dentro destas caixinhas Que elas de vez em quando têm essa promoção Isto é o que eu acompanho, por exemplo, com uma marinheira Um caixinho destes com aquelas bolácias Fica tipo top, pessoal, eu aconselho Mesmo experimentarem, se alguém experimentar Tem que vir aqui em baixo dizer Miúda, tu tinhas razão De vez em quando também tenho outro queijinho comigo Que eu normalmente barro em tostinhas que tenho no trabalho Vou aconselhar-vos, eu não tenho aqui Mas além destas tostas de quinoa Eu também tenho umas tostas integrais Do continente, da versão deles Equilíbrio São umas tostinhas integrais muito fininhas também São ótimas e são estas que normalmente eu barro Então este queijo aqui, que é a vaca que ri Eu normalmente compro a versão light, que tem 26 calorias por triângulo A minha pessoa não tem conservantes, correntes Nem aromas artificiais adicionados Portanto, tudo o que tem, tem a ver com a composição do produto E para mim também é uma das melhores opções Que estão neste momento no mercado Houve uma vez uma campanha onde eu também encontrei isto aqui Basicamente, isto é para vocês levarem os queijinhos também Aqui eu acho que comecei com papel Porque este queijinho não é tão consistente Porque é de barrar Portanto, eu o levo com papel E basicamente isto é assim Dá para dois quadrados, estão a ver? E ele sai assim É uma forma de os manterem mais seguros E pronto Eu adoro este tipo de coisinhas Ando sempre à procura de recipientes próprios Para as coisas, adoro Eu sou super organizada também nesta parte Portanto, para mim isto é mesmo muito, muito importante Além destes snacks De vez em quando também levo frutos secos Normalmente mais amêndoas ou nozes Uma mão cheia de frutos secos É o que vocês devem consumir por dia Não mais do que isso Porque os frutos secos Apesar de serem ótimos e saciantes Têm um problema que é São muito calóricos E alguns têm até bastante gordura Gordura boa, atenção A gordura boa é a gordura má Aquela é gordura boa Mas comem tudo Se nós comermos em excesso Vai sempre fazer-nos mal Portanto, uma mão cheia de frutos secos Já sabem daqueles que vocês preferirem Eu gosto mais então De amêndoas, de nozes Sempre natural, pessoal Sem sal, não se esqueçam Também é uma ótima opção Para levarem por qualquer sítio Porque cabe em qualquer cantinho da mala E portanto Sacam da amêndoa Metem na boca Estas são então as coisinhas Que eu costumo comer Não tudo no mesmo dia Pessoal, calma Eu vou variando Durante a semana, não é? Eu acho que é muito importante Não vocês apostarem em snacks Principalmente se estiverem neste momento A ir para a faculdade Ou para o trabalho Porque vocês vão passar Muitas horas fora de casa Em princípio E temos que prevenir Eu acho que quando as pessoas Entram na faculdade Pela primeira vez Com o stress Há muitas pessoas Que se refugiam na comida Portanto Isto é uma forma de prevenir Um bocadinho Que sempre que sentirem Que têm que comer Têm ali qualquer coisa Que sabem que não vos vai fazer tanto mal Mas de uma forma geral Durante todo o ano Eu tenho sempre snacks comigo E estes são assim Os principais neste momento Como eu sei o quão difícil Pode ser variar receitas E ter opções Para todos os dias Sem se tornar Uma alimentação aborrecida Tenho aqui Três livros Para vos oferecer Porque desta vez Também não falta surteio Tem existido sempre um E neste vídeo Não é exceção Um primeiro livro Que eu tenho aqui Para vos mostrar É este aqui É da Mafalda Rodrigues de Almeida Uma nutricionista Que eu gosto bastante Chama-se Equilíbrio E é um guia de receitas Para um intestino Saudável Portanto são Receitas com super alimentos Que têm coisas ótimas Maravilhosas Para pequeno almoço Tem então Também docinhos Imensas bolachas O que é ótimo Pizza de tomate Com mel, asantonas e oréguas Portanto Uma ótima opção Para quem gosta de variar Mas ter tipo Receitas fixe Mas saudáveis O outro livro É este aqui Sem alimentos Que deve comer Para quem está a começar A ter uma alimentação saudável Agora Acho que este livro É uma boa opção Porque podem ler Mais sobre Alguns truques E tem aqui Receitas muito simples Com alimentos muito específicos Imaginem Se querem fazer com Alho francês Têm receitas para alho francês Querem fazer com lentilhas Têm aqui razões Para comer lentilhas E como é que também Com lentilhas Portanto Esta é outra opção E depois Tenho aqui ainda Este livro Da Mafalda Agante Que basicamente Tem mais de 100 tentações Para celebrar O melhor da vida Inclui receitas Sem glúten E sem açúcar Refinado Ou seja Isto não é propriamente Um livro de alimentação Saudável Mas para quem procura Apenas receitas Sem glúten Ou sem açúcar Eu acho que tem aqui Coisas maravilhosas Bolo de doce De leite Pessoal Tarte de abóbora Caramelizada Pudim de iogurte Vocês vão babar Só de olhar para as receitas Há alguém Que vai ganhar Estes três livros Mas não só Quando vocês tiverem As vossas receitinhas feitas Podem depois então Colocar nestas caixas Eu digo nestas caixas Porque são várias Vou-vos mostrar São estas três aqui É um conjunto da Primark Que eu mal vi Achei super fofo Porque eu tenho um conjunto Assim com três caixas Mas comprei na nota Há alguns anos Mas o formato é igual Os tamanhos das caixas São iguais E eu acho que é super fixo Elas são assim Em tons azuis E verdes e brancos O sorteio começa hoje Dia 16 E acaba dia 19 Às 23 e 59 Até lá podem participar As vezes que quiserem Porque já sabem Que quanto mais vezes participarem Mais hipóteses têm de ganhar Só têm então De deixar um gosto Neste vídeo Comentar aqui em baixo Que estão a participar E digam-me também Quais são assim Os vossos necks favoritos E se por acaso algum É comum estes aqui Também tem um link Aqui na caixa de descrição Que devem clicar Para preencher um formulário Com dados básicos Para que acaso Sejam os vencedores Eu possa contactar-vos Assim muito rapidamente Não se esqueçam também Que vai estar a decorrer Um sorteio no meu Instagram Durante os mesmos dias E é assim um complemento A este sorteio Porque são mais dois livros Diferentes daqueles Que eu vos mostrei aqui E tem também Não são caixas Mas um copinho Para vocês levarem A vossa água Ou o vosso chá Para qualquer lado Portanto passem por lá E é isto Só lhes espero mesmo Muito, muito Que estejam a gostar Desta série Eu estou a adorar E vemos no próximo vídeo Tchau Tchau